Fala gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Bom, vamos lá, um refresco pra você aqui. Um vídeo que, se você tá enojado com a política, se você tá enojado com a classe jurídica suprema, com os seres iluminados, que agora se sentiram incomodados com o pacote inconstitucional, o pacote inconstitucional da Câmara. É claro que o Lira já disse que não vai deixar avançar, mas eles estão incomodados, né? Porque esse pacote pode limitar os poderes dos supremos iluminados. E aí tem fala do Flávio, né? Flávio Bolsonaro dizendo, teremos um número suficiente de senadores pra poder pegar o careca da toga. Enfim, tem muita coisa rolando nesse país. inclusive tem vídeo do tal diretor do Paraná, Paraná Pesquisas, o diretor do Paraná Pesquisas desmentiu uma lafaia. Tem muita coisa rodando, mas isso aqui é um refresco pra você. E hoje eu vim, nesse sabadão, trazer um vídeo do Cláudio, professor Cláudio, professor de economia. Esse vídeo aqui é uma maravilha, corajoso, hein? Eu vou orar pra ele não sofrer nada aí, tá? Esse cara não tem medo da morte não, hein? Olha isso aqui, ó. Preste bem atenção, bora lá. Eu tenho na minha mão aqui um relatório escrito pela Agência Internacional de Energia intitulado Potenciar as Transições Energéticas Urbanas, Smart Cities e Smart Grids que foi apresentado na reunião de 17 pelos ministros do Clima. Conclusão... Ele é deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Relatório. Atualmente as cidades são responsáveis por 70% das emissões de gás de efeito estufa e 75% do consumo global de energia. Ou as vacas do mundo inteiro estão morando nas cidades, ou o dado que vossa excelência me trouxe aqui é uma mentira de lavada. Culpar a proteína animal pelo desastre climático é uma piada, assim, ó, levado a um nível da loucura. Porto Alegre tá imerso numa fumaça. Nariz trancado, olhos ardendo, garganta sofrendo. Bem-vindo. Essa é a China todo dia. Eu sei do que eu tô falando porque eu fui 10 vezes na China. Eu ia duas vezes por ano à China. Eu nunca vi o sol na China. Porque essa é a realidade da China todos os dias. Não nas queimadas. Em qualquer momento do dia, 365 dias por ano, um terço de toda a poluição do planeta vem da China, aliada desses caras aqui que virgem dizer que protege o clima. Isso é uma piada. E aí eles culpam Bolsonaro pelos problemas climáticos. Outra piada. Continua. Nunca assumem a responsabilidade de nada. Destroem tudo. Tudo. Por favor, deputado. Continue, continue, continue que eu tô gostando. Ah, é assim eu me iludo. Destroem clima, destroem economia, destroem a liberdade e vem aqui falar de Bolsonaro. A piada. Todo dia é isso. Um bando de responsáveis que não tem a hombridade de assumir a responsabilidade pelo que fazem. Bolsonaro. Eu nunca vou me esquecer o apelido que deram pra Bolsonaro. Essas queimadas deste ano bateram o recorde. São o maior da história. Você sabe qual era o recorde anterior? Lula em 2010. Você sabe qual era o recorde anterior em 2010? Lula em 2007. Todo mundo é culpado. Merda, a incompetência desse bando de incompetentes são incompetentes, irresponsáveis e covardes. Nunca assumem a responsabilidade de nada. Esta é a esquerda. Meu Deus, como eu mando um troféu pra esse cara, meu pai. Em qualquer lugar do mundo. Eles acham que vão vir com esse papinho aqui, mentindo o número, e vão ficar assim, ilesos? Isso não vai acontecer. Número mentiroso. O senhor vegano aí, o senhor não está salvando o planeta. Se o senhor é vegano e usa produto chinês, o senhor está prejudicando mais o planeta se o senhor comesse um quilo de carne por dia. É isso. A China dobrou a quantidade de usinas a carvão depois da guerra da Ucrânia. Dobrou. Emitiu licença para a recuperação de usinas a carvão, que dobrou o número de usinas. E a China foi homenageada neste plenário com o representante do continente sentado aqui. E eu não vi cobrarem da China responsabilidade comigo. Olha agora. Aqui eu falei que ele tem coragem. Aqui, ó. E eles querem que os brasileiros e os pecuaristas e o pequeno agricultor paguem a conta dos aliados deles de mundo afora. São capachos da ditadura chinesa. Capachos. Só existem pra legitimar ditaduras. É só pra isso que a esquerda serve. É isso que eles defendem. E não adianta. E é assim que são. Liberdade. Vamos falar já de liberdade, porque eu já estou falando da China. Uma das cidades mais maravilhosas que eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer foi Hong Kong. Uma cidade de 7 milhões de habitantes, do tamanho de Floripa. Rica, organizada, povo cordial, destruída pelo regime comunista chinês. A liberdade foi dizimada. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir lá. Manifestações monstruosas aconteciam em Hong Kong, porque a China queria indicar. Hong Kong é um estado de dependência à China, mas ele funciona como uma região autônoma. E a China queria indicar o seu representante, que a população de Hong Kong não aceitou. Quando veio a pandemia, a China aproveitou que todo mundo estava em casa, fugindo do vírus. Que ela mesma liberou e não avisou a comunidade internacional. E por conta dos chineses, milhões de pessoas morreram no mundo. Por conta da irresponsabilidade das autoridades secretárias chinesas. A China invadiu Hong Kong, acabou com a liberdade de imprensa. E acabou com a liberdade de Hong Kong. A pérola do oriente. Nós estamos indo pelo mesmo caminho. Vocês não têm dúvida alguma. Essa galera aqui, eles estão se lixando pra liberdade. Vocês preferem ter um padrão de vida ok e terem liberdade? Ou ter toda a riqueza do mundo e serem escravos? Eu prefiro a primeira. Não nasci pra ser escravo. Talvez a esquerda ache a escravidão algo ok. Talvez a esquerda ache que a liberdade seja uma concessão do Estado. A liberdade não é uma concessão do Estado. A liberdade foi-nos concedida por Deus. O direito à liberdade. O direito à propriedade frilada. O direito a buscar a sua própria felicidade. Se não tem a ver com a lei dos homens. Tem a ver com a lei de Deus. E essa ideologia maldita aqui, que eles defendem, não vão nos roubar a liberdade. Eles querem. Hans Hermann Holt escreveu um livro chamado A Democracia. O Deus que falhou. Ele dizia que os regimes democráticos tendiam a aumentar o trabalho. O Estado restringir a liberdade individual. E obviamente, colocar em risco a liberdade privada. O Brasil caminha nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal ontem acabou com sigilo bancário. O artigo da Constituição defende que todo cidadão tem direito à privacidade. É uma garantia constitucional. O direito à privacidade e à intimidade foi jogado no lixo. Porque agora, a Secretaria da Fazenda aqui do Estado do Rio Grande do Sul pode quebrar o seu sigilo bancário sem requerer um processo judicial. A quebra de sigilo bancário, que é... Nós falamos sobre isso, né? A exceção virou a regra. O sigilo bancário, que era garantido pela Constituição, virou a exceção. Assim vai acontecer com o sigilo telefônico. Que as receitas e as polícias possam quebrar o sigilo telefônico e portando a privacidade das conversas. E aí tu imagina um cara que nem o Vossa Excelência, policial, cagueta, que gosta de sair caçando fascista, que só existe na cabeça dele, tendo o poder, como policial civil, de quebrar o sigilo telefônico de qualquer um que ele queira. Porque é isso que o STA vai decidir. Eu falei sobre isso, inclusive, que um dos caras que faz parte da diretoria das telefonias do Brasil aí, dos grandes, dos grandes de telefonia e internet do Brasil, é um amigo meu. Ele me falou exatamente isso daqui. Eu já disse pra vocês, soltei aqui gotas. Lá no Abaplay eu falei mais. Falei isso pra vocês, olha, me disseram, e é alguém muito grande, eu não sou nenhum garoto, eu tenho cabelo branco aqui. Tô há quantos anos aqui com vocês, então não tô firulando, não é clickbait, nada. Tô dizendo pra vocês. O Brasil está se chinificando. Ele tá só contribuindo. Bora lá. E quando acabar o sigilo fiscal, sigilo bancário, já acabou. E acabar o sigilo telefônico, o que que sobra pra nós? Sobra a forma moderna de escravidão. Trabalhar cinco meses para o Estado, de graça, pra receber nada em troca. A gente já faz isso, tá? Por causa dos impostos. Cinco meses do teu suor, entregue pra alguém que não te representa. Carga tributária. Já tá acontecendo. O juiz, ele pode ser instrutor do processo, ele pode ser o investigador, ele pode ser a vítima, ele pode ser tudo. E esse é o Brasil que nós temos. O Brasil, onde a liberdade caminha para seu fim. Mas não pensem que nós vamos perder a liberdade sem brigar. Não com violência. Porque a violência é um instrumento que a esquerda usou mundo afora. A violência é um instrumento revolucionário que a esquerda sempre quis contra aqueles que eles discordassem. Por isso que onde a esquerda fez a revolução, a primeira coisa que ela fazia era botar a gente no paredão e matar quem discordasse. É assim na China. É assim na Coreia do Norte. Foi assim em Cuba. Será assim no Brasil se nós deixar esses caras continuarem a avançar. Mas eles não vão avançar sem resistência. Então, quando ele chama de terrorista os presos de 8 de janeiro, que não cometeu nenhum crime, ele simplesmente faz aquilo que a esquerda defende o tempo inteiro. Persiga seus opositores. Depois ele vem com o papinho em rede social, dizendo que ele não concorda com o que está acontecendo na Venezuela. Mentira. O sonho da esquerda. Mentira. O PT, o PT do Lula, acabou de se abster na votação da ONU para a continuidade da investigação sobre a fraude e perseguição do Maduro aos seus eleitores. Fraude e perseguição aos seus opositores. Fraude na eleição e perseguição aos seus opositores. Tinha um processo para a continuidade da investigação. O que o Brasil fez? Se absteve de novo. De novo. Se tem alguém aí que ainda se diz que é da esquerda, está na hora de você mudar. Pula de barco. Pula. Porque está feio demais esse negócio. É que no Brasil se repita o que está acontecendo na Venezuela. É que nós possamos prender toda a oposição. Se tem uma coisa que a humanidade que é belo, que é linda na humanidade, é que eu tenho um pensamento diferente do teu, tenho um pensamento diferente do teu, e a diversidade de pensamento na democracia faz com que todos nós cresçamos. Eu vou parar por aqui. Ele continua maravilhoso. Maravilhoso, não? O que você achou? Você gostou? Eu gostei demais. Está aí. Vou mostrar aqui a rede social do ilustre deputado. Ele é do Podemos. Está aqui. Professor Claudio Brantieri. Acho que é assim que se pronuncia. Aos vídeos dele aí de pronunciamento na Câmara. Tem aqui ele no Pânico também. Ele é professor de economia, escritor. Bom, achei excelente. Colírio, uma música agradável aos meus ouvidos. Senhoras e senhores, eu paro por aqui. Não deixe de compartilhar. Eu deixo links importantes aqui embaixo. Um abraço. Tchau, tchau.